Veja como a igreja está bela. Bora, amor! Muito prazer, minha amiga! Você está bonita! A igreja está bela e linda com os fogos PVC. Não fez quando estupenda caridade Deus o nosso peito curar Não existais em dar o próprio fim Todo o sangue na tua externa amada Se da vida em cadeia de negócio Talvez por Jesus trouxe a luz Acorde, meu Pai Santo, a cor na dor de nossa Do vosso povo para o céu. Boa noite e alegria até fazer Dormiu de novo no céu a terra inteira Hoje está terminando. O altar Forrar o altar Amanhã Amanhã vai ser os lados Esse lado aqui Aquele outro lado Dentro Aqui foi a criação do Padre Sérgio Ideia do Padre Sérgio Essa luz Essa luz aqui com a corrente Como é que chama o nome dessa luz? É... Qualquer corrente Só que é Vamos colocar uma luz Depois Um luz O Padre Sérgio O Padre Sérgio viu em Petrolina foi? Petrolina Petrolina Qual a igreja? Qual a igreja? Nossa Senhora Qual a Nossa Senhora que é a igreja? Santa Luzia A igreja Santa Luzia em Petrolina Aí está forrando a igreja de Paulo de Acauã Aí criou Isso aqui está muito lindo